Então galera, hoje eu vou falar para vocês sobre uma tentativa de fazer sabonete líquido e que acabou se transformando em amaciante para roupas caseiro. Eu comprei um sabonete barato, ele é um sabonete cheiroso, muito baratinho, mas uma delícia o cheiro. Eu paguei 60 centavos neste sabonete, ele é glicerinado, cremoso, e eu piquei com a faca porque eu não tenho ralador. Eu tenho ralador, mas não para ralar sabão. Então eu preferi picar com a faca, piquei todo. É uma coisa muito gostosa de fazer, né? E esse sabonete está num perfume delicioso. É um sabonetinho de 90 gramas desse normal. Muito prático, muito fácil de fazer. Depois peguei e coloquei um litro de água para ferver. E quando esta água estiver fervendo, eu vou acrescentar o sabonete para derreter, para dissolver. Podem ver que até aqui quase não tive trabalho. A água já está fervendo, borbulhando, uma temperatura de 100 graus, porque quando a água ferve, ela está em ponto de ebulição e chega a 100 graus. Não passa disso. Agora eu vou acrescentar o sabonete na água. Um sabonete de 90 graus em um litro de água. Espera derreter. Ele já derreteu. Está uma delícia o cheiro. Muito gostoso. Não vou colocar essência, porque não vai precisar. E também não vou colocar corante. Porque eu não tenho. Eu até tenho um xadrez aqui, mas ele está com validade vencida. Eu não vou colocar. Agora com o nosso sabão ainda quente, eu vou acrescentar um litro de água gelada, para dar um choque térmico e para acelerar o processo de esfriamento. Agora eu vou acrescentar duas colheres de vinagre de álcool. O vinagre é bactericida, fungicida e também ele é clareador. O vinagre é muito bom para amaciar a roupa e também para amaciar a pele. E ele não causa danos. Acrescentei o meu vinagre. Agora, eu vou pegar um álcool e vou acrescentar também duas colheres de álcool em gel 70%. Precisa ser 70%, porque o álcool A70, ele não causa danos à pele, não causa danos à nossa cutis, né? Então, inclusive, esse álcool A70 é o álcool usado para esterilizar o umbigo de bebê, para limpar o umbigo de bebê. Ele não causa dano nenhum. E esse álcool vai ser usado para conservar o nosso sabão líquido e também para não ficar com excesso de espuma. E também ele dá consistência ao nosso sabão. Daqui a pouco o cheiro desaparece do álcool, né? E vai ficar muito gostoso. Agora, eu vou acrescentar duas colheres de sopa de creme para hidratação de cabelos. Esse spot grande, barato, né? Vou acrescentar duas colheres. O que vai dar consistência ao nosso sabonete líquido. A partir daí, eu já resolvi fazer um amaciante de roupas. Vou mostrar para vocês, depois que esfriou, a consistência dele. Ele está, assim, meio babento, porque é comum, né? Quando você faz sabonete ou amaciante com sabonete, dá essa babinha. Agora, eu vou acrescentar um pouco de condicionador capilar. 4 colheres de condicionador capilar. Porque eu já resolvi que não vou fazer sabonete. Vou fazer amaciante. Então, para ficar bem consistente, bem bom, né? Eu vou fazer amaciante. Agora, eu vou bater com a batedeira. Você pode bater com o mixer, se você preferir. Ou até no liquidificador, se você não tiver o mixer e nem a batedeira. Bater por um curto período de tempo, não precisa bater muito. É só para tirar uns gruminhos e para homogenizar o nosso amaciante. Olha a consistência. Por enquanto, eu acrescentei apenas 2 litros de água. 1 litro de água fria e 1 litro de água para ferver o nosso sabonete. Agora, a partir daí, eu posso acrescentar mais 3 litros de água. Aí, agora, eu vou colocar mais 2 colheres de álcool. Depois que eu bati na batedeira. 2 colheres de álcool. Novamente. Que é para tirar o excesso de espuma. Vou dar mais uma batida. Vou dar mais uma batidinha. E agora, olha a consistência que está o nosso amaciante. Ele está muito consistente. Você pode acrescentar entre 2 a 3 litros de água. Se você quiser ele mais grosso, você coloca 2 litros. Se você quiser ele um pouquinho mais ralo, porque ele ainda vai engrossar um pouco. Tanto é que eu não vou aconselhar você em vazar agora. Deixa pelo menos mais umas 3 horas. E depois, você vê mais ou menos a quantidade de água que você vai acrescentar. Mas está lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.